Música Dois irmãos foram baleados em um assalto no bairro Jorge Teixeira na zona leste de Manaus. Um deles morreu na hora. O criminoso chegou a pé e conseguiu fugir, levando uma quantia em dinheiro da casa das vítimas. A movimentação intensa na frente desta casa aponta o local exato da tragédia. Aqui moravam os irmãos João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos, e Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39. O criminoso chegou aqui pela rua Amor Crescido e foi até essa casa de número 24. Lá dentro estavam os dois irmãos. Houve reação e essa primeira vítima foi baleada pelo menos duas vezes na região dos braços. Como o outro irmão presenciou a cena, ele tentou fazer justiça. Foi mais lá na frente que ele foi baleado na região do peito. João Filho morreu antes mesmo de receber atendimento do SAMU. O corpo dele ficou jogado a poucos metros da casa. Luiz Paulo foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital em pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por cirurgia e se recupera. Para a polícia, o bandido, além de conhecer uma das vítimas, também teve informações privilegiadas. Eles confirmaram que foi subtraído uma quantia de mil reais. O elemento já tinha conhecimento de que na casa havia dinheiro, que é uma família de comerciantes. O criminoso não foi encontrado pela polícia. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na Zona Oeste, no início da tarde de hoje, mais uma morte foi registrada no bairro da Compensa. Quem está lá nesse momento é o Valdir Adriano, que vai contar detalhes do que aconteceu. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o crime foi nessa oficina aqui, que fica na rua Compensa, na primeira etapa da Compensa. A vítima foi um rapaz de 29 anos, identificado como Cristiano Reis. Ele estava aqui dentro quando os dois criminosos chegaram e já começaram a atirar. Eles chegaram a anunciar um assalto, só que esse assalto não houve. Eles foram mesmo a persecutar o Cristiano, que foi atingido com pelo menos dois tiros. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda aqui no local. Esses criminosos não foram identificados. E o que é mais audacioso da parte deles é que justamente eles ainda gravaram do próprio celular essa execução. E são esses vídeos aí que viralizaram na internet, que chocaram as autoridades, que já estão atrás desses dois suspeitos de participação nessa execução pela parte da manhã, aqui no bairro da Compensa 1, na zona oeste de Manaus. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir. Muito obrigado pelas informações. Muito tenso, não é? Essa imagem, né? A audácia dos criminosos tem crescido cada dia a mais. Eu realmente fiquei assustado quando ouvi essas imagens. E olha, mudando de assunto. Se você tem uma ideia inovadora que possa impactar positivamente a vida das pessoas e deseja torná-lo um empreendimento, essa é a hora. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas abriu nesta semana as inscrições para o programa Centelha. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, está com inscrições abertas para o programa Centelha, que estimula a criação de empreendimentos e negócios de sucesso. Ele tem o objetivo de estimular ideias inovadoras, para que elas possam se transformar em produtos, em serviços. Podem participar pessoas físicas vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência. O faturamento máximo permitido é de 4 milhões e 800 mil reais. O valor investido no programa Centelha é de 1 milhão 820 mil reais, que será destinado a 28 projetos de inovação com um valor unitário de até 65 mil reais. Vale lembrar que os recursos serão destinados à subvenção econômica, ou seja, não vai precisar ser reembolsado pelo participante. É um empreendimento que merece que todos participem, porque a gente tem essa convicção de que trará ótimos frutos para o nosso desenvolvimento. As inscrições para o programa Centelha são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de outubro pelo site www.am.programacentelha.com.br. Em Manaus, empresários da região receberam orientações de representantes do Ministério da Economia sobre os impactos na Zona Franca da nova Lei de Informática e de Incentivos para a Indústria 4.0. Luciano Cunha explicou que as mudanças na lei apresentam novas modalidades e também possibilidades de investimentos no polo industrial de Manaus. A gente tem a possibilidade de investimento em fundos de investimento em participação, em aceleradoras, sempre com a ideia de tornar mais efetivo o uso do recurso para a geração de inovação. O encontro foi promovido pela SUFRAMA para incentivar as empresas a investir, aplicando os dispositivos da Lei de Inovação. E o que a gente fez na Lei de Informática foi possibilitar que os recursos de investimento em pesquisa de desenvolvimento e inovação sejam investidos dentro das fábricas para que elas adotem essas tecnologias. A economia fechou a semana dando boas notícias. O crescimento do país no segundo trimestre foi tímido, mas pelo menos foi crescimento. O desemprego também caiu. Menos de um ponto, mas caiu. No Amazonas, a indústria cresceu e a expectativa do comércio é positiva. O setor primário segue na mesma, mas empate sempre é melhor do que derrota. Em boa hora, então, temos essas duas oportunidades mostradas pela Débora e pelo Juliano. O Centelha favorece a inovação e a Lei de Informática tem tudo para impulsionar num setor da nossa economia que só vinha tendo péssimas notícias. Enfim, parece que o fundo do poço está ficando para trás. Uma boa noite e um bom final de semana. Esse foi o Gerson Severo Dantas com o editorial do Jornal em Tempo. E um boicote proposto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, afeta a indústria local. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma live em redes sociais estimulando o boicote às canetas BIC, que são fabricadas em Manaus por uma multinacional da França. As polêmicas envolvendo o presidente francês, Emmanuel Macron, estariam entre as motivações para o pedido de Bolsonaro. A primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico Ribeiro, será homenageada pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Ela receberá o título de cidadã do Amazonas. Carioca, Elizabeth vive no Amazonas há 20 anos e dirige o Fundo Manaus Solidária. E uma pauta aprovada para a duzentésima-octagésima primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas prevê análise de 118 projetos industriais, com capacidade de gerar mais de 4 mil empregos e um investimento de R$ 2,790,000,000. E veja a seguir, fiscalizações nas estradas devem crescer nos próximos dias em função de grandes eventos em municípios da região metropolitana de Manaus. O Jornal em Tempo volta já já.